Eu vou passar uma ideia de como funcionam o simulador, o laboratório remoto e o laboratório local para que vocês tenham minimamente uma base para começar a trabalhar com essas ferramentas. Para lembrar o que a gente fez até agora, a gente falou sobre o uso dos laboratórios. Eu passei para vocês alguns conceitos teóricos que vão ser importantes para as nossas simulações. Hoje eu vou falar do laboratório computacional que a gente vai trabalhar com a simulação, depois do laboratório remoto e finalmente o laboratório local para a gente desenvolver nossas práticas. A simulação computacional vai ser feita usando o Circuit Lab, que é um simulador de circuitos elétricos que procura simular de uma forma bastante fiel ao que seria uma aplicação em um laboratório real. A gente vai ver como é que é feito isso. As análises que a gente vai fazer no Circuit Lab vão ter como objetivo a validação dos conceitos teóricos que foram apresentados. Para quem quiser testar o simulador, ele tem uma versão gratuita. Basta ir nessa página aqui, daqui a pouco a gente vai acessar, você consegue fazer a simulação de alguns circuitos elétricos. Obviamente é uma simulação limitada para testar, para ver se realmente é interessante para as aplicações que você pretende. E para adquirir uma versão completa e sem limitação de tempo, como acontece com a versão trial, você pode adquiri-lo em diferentes modalidades. Se você é estudante, tem um curso. Se você é engenheiro, tem um outro curso e assim por diante. Tchau. Tchau, tchau.